Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas, não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, perdido seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, aleluia, glória, Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas, não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a honra e a honra e a honra e a honra e a honra, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Seja lá qual for o seu problema, nunca deixe de adorar a Deus Porque o nosso problema não é maior do que o que já passou E Deus é o Todo-Poderoso, Ele está sempre conosco Vamos permanecer na presença do Senhor, louvando e agradecendo a Deus por tudo Porque Ele é fiel, está conosco a todo tempo Louvado seja o nome de Jesus Vamos permanecer na presença de Deus Seja lá qual for o problema, as nossas dificuldades Porque nenhum dos nossos problemas é maior do que o nosso Deus Amém Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé